Música Michael é nutricionista formado pela PUC Campinas. Ele tem 24 anos e divide o tempo de trabalho entre os atendimentos na clínica e na academia. Eu ainda consigo conciliar os dois empregos. Junto com o Antônio e mais dois amigos da faculdade, Michael montou uma equipe de atendimento especializada em nutrição esportiva. Música No começo desse ano, conversando pela internet com o Renato, ele conversou comigo sobre essa ideia que ele tinha de fazer uma empresa de assessoria em nutrição esportiva. Eu falei que também sempre tive uma ideia parecida. Então nós resolvemos conversar com o Michael e com o Rodrigo, eles também gostaram da ideia e a gente resolveu montar essa equipe e abrir a nossa empresa de assessoria. Na hora da escolha do empreendimento, não é só no retorno do investimento que se deve pensar. Gostar daquilo que se faz e conhecer bem a área de atuação é essencial. Para este preparador físico, a atuação de vários profissionais dentro das academias contribui para o desenvolvimento dos atletas. Os alunos que têm esse diferencial e que seguem a proposta do nutricionista é os alunos que com certeza têm os maiores resultados. Porque os exercícios físicos são importantes, mas junto com o trabalho nutricional, eu diria que é 60% responsável dos nutricionistas e 40% dos exercícios físicos. O progresso, assim. A alimentação é tudo para ter um objetivo dentro da academia, né? A vantagem é de ter um grupo que acaba facilitando tanto na tomada de algumas decisões como também para várias outras funções, como por exemplo, às vezes padronizar o atendimento, conversar para ver como seria o melhor atendimento, algumas formas. A gente sempre se reúne daí para sempre estar tentando melhorar o atendimento e ver o que cada um faz de diferente para tentar melhorar nisso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma